É a banana girando, é a govroca, pulha, 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 e ela pode fazer isso, ela pode fazer isso, e ela pode fazer isso. Olha, estremico, excelente, eu vou ter que ir embora, eu vou puxar. Eu vou ter que ir embora, eu vou ter que ir embora. Não vou tentar não, você é um cara, você é um cara.